Carro Bendez, agora aqui no binário do Iririo, no Brumio, porque eu estou na Melvilha Automóveis. Aqui você troca de carro com parcelamento na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira super oferta. Aqui na Melvilha Automóveis tem este Fox Trend 1.0, ele é completo, 2014 é o ano, que coisa linda. É a cor do amor. Vale a pena você vir para cá. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora olha só este Renault Sandero, é um privilégio 1.6, este é completo, 2012 é o ano. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. É Melvilha Automóveis, aqui no binário do Iririo, número 1000. Para fechar as ofertas, nós preparamos este Peugeot 207. Este é um XR, o Toro 1.4 é completão, 2011 é o ano. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Então quer trocar de carro e está apertado, vem para cá, vem para a Melvilha Automóveis. Aqui tem parcelamento na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Entende, você vai dar uma entrada e nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Então quer que você faça um novo ano. Para a Melvilha Automóveis, nesse caso, você vai dar uma entrada e nota provisória, sem consulta ao SPC. Legenda por Sônia Ruberti